A Fazenda Vila Canabrava é uma fazenda que foi o resultado da união de diversas fazendas. Eu unifiquei e virou a Fazenda Vila Canabrava. Sou engenheiro civil por formação, trabalhei no setor de construção pesada, já trabalhei até no Iraque construindo ferrovia e depois construí estradas, barragens, ferrovias no Brasil. E a partir de 88 eu comecei a desenvolver a minha paixão pelo agro. Me tornei fazendeiro na cidade de Correiro, me dedicando a partir de 2000 totalmente à atividade rural como fazendeiro profissional. Sou um fazendeiro genuíno, vivo de fazenda. Para ser bom no que faz, a gente tem que fazer o que gosta. Eu sempre gostei da atividade rural, sempre gostei da pecuária. A atividade rural exerce um fascínio sobre mim. Eu tenho um verdadeiro fascínio na atividade e na busca da eficiência produtiva na nossa atividade pecuária. Isso é o que me estimula a trabalhar a cada dia, desenvolvendo técnicas, ideias, projetos, para que a gente alcance mais a eficiência. Essa é a minha obstinação, a busca da eficiência. Melhoramento genético é uma ferramenta fundamental para você alcançar essa eficiência e produtividade. Tecnologias de manejo. Manejo, quando a gente fala manejo, envolve manejo de pastagens de solo, manejo sanitário no rebanho e manejo nutricional. Essas tecnologias hoje nos permitem ter animais abatidos, no caso da pecuária, animais hoje com 30 meses, que é a média que a gente tem hoje no mercado em ofenda. Animais de 30 meses já em abate. Isso significa o que? Significa carne de melhor qualidade na mesa do consumidor. Carnes com suculência, com uma qualidade muito maior do que nós tínhamos aí há muitos anos atrás. Nós hoje produzimos carne para o mundo inteiro e carne de qualidade. Disputamos o mercado com carne de Europa, da Austrália, dos Estados Unidos. Eu comecei selecionando a raça Guzerá. Buscava muito os cruzamentos. O Guzerá tem uma aptidão enorme para cruzamentos. É uma raça que tem facilidade de cruzamento de todo tipo, tanto para corte como para leite. E comecei a fazer o Guzonel. O Guzonel me entusiasmou muito porque eu encontrei ali um caminho a seguir, através do Guzonel. Que é o que eu estou até hoje. Eu gosto da atividade de cria. E a fêmea Guzonel, pela sua aptidão de cria, pela sua aptidão leiteira, como boa matriz, me estimulou a formar meu rebanho todo. Praticamente hoje, a base do meu rebanho são as Guzonel. Hoje nós temos aqui 8 mil hectares de terra totalmente destinadas à pecuária. Temos atividade de agricultura, que são a produção de silagens destinada à pecuária. E tem também a produção de feno, o nosso feno da vira. Esse feno é destinado à comercialização. Então a minha fazenda gira com essa dupla aptidão, produção de feno e pecuária de corte. A minha estrutura hoje, nós estamos com cerca de 17 mil animais. Meu projeto vai chegar a 20 mil dentro de uns 3 anos. A gente vai atingir o máximo do meu projeto. A nossa sede mesmo aqui, onde nós estamos, está no município de Bocaiúva. São cidades que me receberam muito bem. A gente tem uma integração com essas comunidades muito forte. Inclusive na geração de empregos, de renda. Aqui eu tenho mais de 120 funcionários. Eu sou de uma geração desbravadora. Eu sou da geração que fez o agro eficiente no Brasil. A gente evoluiu demais. A gente hoje, de uma agricultura e de uma pecuária praticamente de subsistência, até essa época, a gente hoje se tornou um dos maiores produtores mundiais de grão, de proteínas animais, de carnes. O COG são os nossos grandes aliados. Muito trabalho e busca de melhoramento genético e tecnologia. Persistência é a palavra-chave. Tem que ter muita persistência. Porque os desafios são muitos. Desafios de mercado, desafios climáticos. Porque a gente, nesse país, Brasil Central, a gente tem um clima muito desuniforme, irregular em termos de pluviometria. Você tem que ter equipe boa para trabalhar. Não adianta eu ter essa vontade, ter essa vocação, ter uma fazenda muito boa e a gente não ter uma equipe. E essa meninada está aí conosco, está trabalhando conosco, motivada e fazendo carreira no campo. Coisa que, alguns anos atrás, não tinha. Pensava-se que o jovem só tinha oportunidade nos grandes centros. Hoje, a tecnologia que tem na nossa atividade permite que você tenha muitas oportunidades de trabalho para a juventude, para os jovens de melhor nível de graduação no campo. Tem muito operador de máquina. Hoje, máquinas altamente solsticadas e que precisam de ter essa rapaziada nova. Nós temos que estar preocupados com o que o consumidor espera de nós. E o consumidor quer qualidade, quer produto que tenha origem, quer produto que seja produzido com sustentabilidade. E nós estamos super atentos a isso. O Brasil hoje é um país, apesar de muitos dizerem o contrário, principalmente os nossos concorrentes de mercado internacional, que tentam desmerecer a nossa produção explorando essas questões ambientais. Mas no Brasil, nós hoje temos um código florestal que é um dos mais avançados do mundo. E somos exemplos de produção com sustentabilidade. Nós, os produtores rurais, temos muito orgulho dessa ascensão da nossa produção. No Brasil, o país tropical, e a gente cresceu muito. Hoje, o peso que tem, nós somos um terço do país. A gente tem que ter as nossas pautas de educação, a gente tem que vencer os obstáculos que nos são apresentados. E para isso é muito importante a gente ter união, a gente ter representação eficiente, representação que seja capaz de levar às esferas políticas mais elevadas demandas da classe. E as nossas demandas não são voltadas apenas para o nosso lucro, são voltadas para proteger a nossa produção. Uma garantia que eu considero muito importante na reforma de Lutara é essa inclusão das carnes. Não foi só a carne de boi, mas as proteínas. Porque nós vamos garantir uma mesa melhor no longo prazo para o brasileiro. Uma mesa de melhor qualidade, que as crianças se alimentem melhor, e, consequentemente, nós vamos ter uma população mais sadia, mais inteligente. A proteína é evolução. A atividade rural no Brasil, ela tem um potencial de crescimento enorme. Nós já crescemos muito. Hoje, somos um terço do país, mas nós temos condição de crescer muito mais. A gente é um campo de trabalho fascinante. A produção rural, ela faz parte da nossa cultura. O Brasil é um país rural. Quem não tem um antepassado ligado ao agro, as festas da nossa cultura são todas que têm origem na vida rural. E essa aí é a paixão nacional, com certeza. A gente é um campo de trabalho.